É muito bom a gente estar falando com você e nesse trecho do dia de hoje, dos dias de milagres, dos 40 dias de milagres, a gente poder ver o que Deus faz e o que Deus fez. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21, mostra que o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de noite e de dia. É interessante que Deus os tirou da escravidão, da terrível escravidão, tirou o povo de Israel com uma mão forte. E a partir daquele momento, Deus precisava continuar de alguma maneira, porque dois milhões e meio de pessoas, num deserto causticante, com certeza, eles não iriam subsistir. Mas o que a gente aprende, o que a gente vê, é que durante o dia, onde o sol era muito forte, onde a tendência climática era terrível, precisava de alguma coisa que os pudesse defender daquele sol terrível. O que Deus fazia, acompanhava o povo de Israel através de uma nuvem, para permitir que aquele sol não os derretesse, vamos dizer assim. E a noite? A noite, para quem conhece, quem já passou lá em Israel, sabe que a noite é muito fria. É terrível o tempo à noite, principalmente naquele espaço do deserto. E Deus continuava presente, agora como uma coluna de fogo. Não só os esquentava, não só estava à frente, mas também estava fazendo com que o povo pudesse enxergar inimigos, pudesse enxergar animais, pudesse enxergar serpentes. E através da coluna de fogo, ele os defendia. Coluna de fogo e coluna de nuvem, representam a presença e o cuidado de Deus de Abrão com os seus amados. Eu e você, muitas vezes, estamos nos perguntando, será que Deus continua agindo da mesma forma? Posso dizer que nesses 40 dias de milagre, você vai perceber o quanto este Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, continua da mesma maneira nos protegendo. E se você lembra do que eu li no início do versículo, Deus ia adiante, ou seja, Deus sempre está na frente. Deus vai se colocando sempre para nos abençoar. Abençoar. Sabe por quê? Porque Ele tem compromisso conosco. Ele tem compromisso para nos abençoar. E é por isso que eu creio que você pode ter a certeza, nesses 40 dias de milagre, que Ele vai capacitar a caminhar no meio da escuridão, com a coluna de fogo, ou então, naquele momento de tanto calor, que através da coluna de nuvem, Ele vai nos guiar. Puxa vida, essa é a nossa vantagem. Nós, tendo Cristo, tendo Deus nos acompanhando, nós vamos poder prosseguir, enquanto tem outros tantos dormindo, sem essa nuvem de coluna de fogo, e sem a outra nuvem, para evitar que também fôssemos corroídos por qualquer enfermidade. Tenha certeza que Deus está junto de você. No nome de Jesus. Amém. Milagre, meus senhores, é o que Deus irá fazer na sua vida.